Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus queridos, a Terra permaneceu o foco da maioria das manchetes em maio por seu colapso em espiral, levando a uma perda de mais de 40 bilhões em dinheiro dos investidores. Apesar de alguma resistência inicial da comunidade forte e reação do CEO da Binance, CZ, o co-fundador da Terra, Do Kwon, conseguiu relançar a rede em colapso com uma nova cadeia chamada Terra 2.0. A proposta alterada para o relançamento da rede aumentando a liquidez de Gênesis foi aprovada pela comunidade com 65% de votos a favor. A nova blockchain foi lançada em 28 de maio após um hard fork. O novo token permanece Terra Luna e o antigo foi renomeado para Luna Classic. Com o lançamento da nova rede, os detentores de Lunk, o STC e Anchor Protocol, o ST, foram elegíveis para receber novos tokens. Apesar da indignação de todo o setor contra Do Kwon, o co-fundador e a controladora Terraform Labs estão enfrentando processos e investigações na Coreia do Sul. Grandes exchanges de criptomoedas incluindo Binance, Kucoin, FTX, Bitfinex e várias outras anunciaram suporte para a cadeia Terra 2.0. A Binance ainda alegou que o objetivo do Terra 2.0 era compensar aqueles que perderam uma quantidade significativa de fundos durante a queda da rede principal. Como plataforma, a Binance decidiu permitir que as pessoas negociassem os tokens distribuídos para realizar seus ativos. Sisi também disse que não está muito otimista sobre o futuro do ecossistema Terra 2.0 e que a decisão de listar o novo token foi baseada em ajudar os investidores a recuperar algumas de suas perdas. O CEO da Kraken, Jess Paul, também defendeu a listagem do Luna, dizendo que há uma demanda da comunidade. No entanto, ele mencionou que uma listagem não equivale necessariamente a um endosso para o token controverso. O lançamento da nova rede foi muito conturbado e muitos investidores alegaram que não foram devidamente compensados pelo novo airdrop. A equipe do Terra 2.0 reconheceu o problema e disse que está trabalhando para resolver o problema em breve. Muitos usuários também brincaram sobre como o airdrop é uma zombaria, já que as pessoas perderam centenas de milhares de dólares e receberam cerca de 50 dólares em novos tokens em troca. E bom pessoal, o novo token mostrou uma volatilidade absurda desde o primeiro dia com 70% de queda e com todo mundo que estava recebendo os tokens vendendo na mesma hora, o que é completamente compreensível visto que o projeto não tem mais confiança e essa atitude só demonstrou isso. Não é porque a Binance ou outras corretoras listaram o token que isso significa que elas realmente acreditam neles. As corretoras precisam de clientes e os clientes estão clamando pela moeda porque querem mais uma chance de recuperar o que foi perdido apenas. Essa história ainda está muito recente e se algo malicioso aconteceu com a stablecoin ou se foi apenas um experimento fracassado, bom, só o tempo vai dizer. O cofundador da Terra e a maioria dos funcionários do Terraform Labs estão atualmente sobre investigação por várias acusações, incluindo evasão fiscal, manipulação de mercado e muito mais. A comunidade é a única parte que não tem culpa e está tentando recuperar alguma coisa, mas é preciso cautela para não acabar se deparando com algo pior. Pessoal, é isso, muito obrigada por terem assistido e até mais.